Boa tarde, tudo bem? E aí, como é que está 24 horas praticamente antes dessa final? É uma final? Eu acho que o termo seria esse, professor? Boa tarde a todos. É uma final, sim. Não tem como tratar um jogo desse diferente. Da maneira que conseguimos a pontuação no campeonato, desde quando começou, chegou o grande dia. E é uma final. Não tem como nós não pensarmos ou ser diferente. O grupo está preparado. Os jogadores tiveram um desgaste muito forte diante do Mirasol. Já concentramos desde ontem para recuperar suas forças e batendo sempre nessa tecla, desde quando acabou o jogo do Mirasol. É o jogo mais importante do ano. É o jogo mais difícil do ano, em todos os sentidos. por tratar-se de um Santos que a gente respeita e conhece, que é um dos grandes do campeonato holístico. Mas aqui dentro, pelo nosso torcedor, vamos ter que fazer, como você colocou, um jogo de decisão diferente que vai ser nessa quarta-feira. Roberto, você disse que seria jogo a jogo. E foi. Até chegar o último. E qual que é o espírito da moçada para esse jogo? Você deu uma abordada agora. E o que você vai exigir desse time? Já tem como antecipar o time que entra em campo? O time nós aguardamos, eu vou treinar inclusive hoje à tarde, porque vocês sabem que o último jogo do campeonato foi nós em Mirasol. E existe um desgaste maior por um campo pesado, que choveu antes da partida. Alguns jogadores demoram para ter uma recuperação diferente de um para com o outro. Então vai ser analisado ainda hoje. Ontem o treino foi muito leve, hoje também tem que ser leve. E vou conversar com eles agora à tarde e ver quem está melhor recuperado após o jogo do Mirasol. A respeito da primeira pergunta, é que não tem como ser diferente. Jogo a jogo, quando aqui cheguei e coloquei para vocês, era muito difícil você encarar de primeiro o Corinthians na estreia. Mas fizemos sim um bom jogo, com o jogador a menos, e perdemos no final. Ponte Preta, aí veio uma decisão para o Nente Caso, que foi o Bragantino, vencemos. Não conseguimos ter resultado de vitória, que seria a primeira vitória fora de casa contra o Mirasol. E agora chegou o último jogo, que quando nós falamos, jogo a jogo, passo a passo, chegou o último, dessa fase que é o Santos. E o grupo está preparado, conversei bastante com eles ontem no vestiário, parabenizei a todos eles pela aplicação que teve contra o Mirasol. Correr atrás do resultado é mais difícil, vocês sabem disso. E o mais importante no jogo de amanhã contra o Santos, primeiro passo é não tomar gol. Porque nós temos certeza que da maneira que tem criado, nós vamos ter oportunidade e tomar a Deus que temos condições de fazer o gol. Roberto, eu acredito que a maior dificuldade sua está sendo na lateral direita, tendo que improvisar o Bruno José. No jogo contra o Mirasol, apesar de você ter colocado ali três zagueiros, eu acredito que o Ednei fez mais a função de ala. Como você pretende para esse jogo contra o Santos, sem o Maicon Silva, sem o Lucas Mendes? Você pretende utilizar o Bruno José mais recuado? Se você analisar, acho que o único jogador que nós temos no momento para fazer essa função é o Bruno José. Tentamos com o Ednei, numa linha de quatro, que virou três zagueiros, porque para marcar o Rodolfo do Mirasol, nós precisávamos de um jogador de uma cardíaca que é a melhor demarcação. E eu, pelo que eu conheço o Ednei, o Ednei fez uma função boa, inclusive no jogo do Corinthians, com três zagueiros, e acho que ele contribuiu bastante contra o Mirasol. Mas o Bruno jogou mais adiantado e não foi o mesmo futebol que nós tivemos ele na marcação da linha de trás. Então vai começar, provavelmente, o Bruno nessa posição, até porque nós temos o Maicon e o Lucas que estão fora ainda desse campeonato e nós não temos outra opção a não ser o Bruno nesse momento. Cavalo, boa tarde. Você vai ainda treinar em relação à formação do time, mas você falou que alguns jogadores estão sentindo desgaste pelos jogos, o campo pesado lá em Mirasol. Quais seriam os jogadores que você acha que estão sofrendo mais com esse desgaste em relação ao esquema tático? O que você está pensando ou o que você prefere para encarar um Santos, três zagueiros, três atacantes? Qual é o esquema que você acha que é o ideal para tentar vencer o Santos? Pelo momento do campeonato, como a vitória interessa muito, quanto mais ofensivo você for, mais chance tem de vitória. Agora nós temos que analisar no momento o nosso plantel, o que tem à disposição para começar e você ter uma opção de banco quando precisar de um jogador mais agudo ou mais centralizado para fazer a diferença quando entrar e fazer com que a gente tenha a vitória. No momento, ontem foi feita toda a revisão médica desses atletas, o secado e o alto para alguns, o William, o Rafael, o próprio Bruno José, que nós já comentamos dele na posição. Então, alguns jogadores, eles demoram um pouco mais para ter a recuperação pós-jogo. E isso vai ser conversado agora à tarde, antes do treino, até porque eu sei que após um jogo, dentro de 48 horas, pode aparecer mais cansaço ainda. Por isso, vocês vão ver o trabalho, vai ser um trabalho muito leve, é a recuperação, não dá para trabalhar em cima com uma carga maior, porque você perde amanhã o jogador. Então, vai ser feito um trabalho e conversar com eles. Aquele que estiver mais desgastado, provavelmente a gente mude. Tomara que não, porque eu não gosto de mexer muito em uma equipe para dar mais entrosamento ou maior entrosamento. Só que nesse momento, nós temos que analisar, porque é um jogo decisivo, como nós já comentamos. Não dá para um atleta entrar sem estar 100% na parte física, porque senão você deixa o jogador inteiro no banco e o outro não corresponde, você vai queimar uma substituição. Então, vai ser conversado agora antes do treino, já conversamos com o doutor, com toda a equipe médica, departamento médico, toda a fisiologia. Então, nós temos os dados que é interessante analisar bem para não errarmos na escalação. Boa tarde, Cavalo. Algumas escalações não oficiais saíram que o Santos viria com um time reserva. Tem alguns desfalques por conta de convocação para as seleções. E você acredita que isso possa facilitar a vida do Botafogo? Ou no futebol não existe isso? Jogadores que vierem para Ribeirão Preto vão jogar e vão dar a vida, vão fazer uma boa partida pelo Santos? O mais importante é nós termos uma equipe muito focada dentro de campo para neutralizar os melhores jogadores do Santos, seja ele quem for que vem jogar. Eu acho que o Santos, hoje pelo plantel que tem, não pode dizer que tem uma equipe mista, um plantel plano B. Eu acho que todos eles ali são jogadores diferenciados que tem que ter o máximo de cuidado. veja assim, você tem um Copete, um Jean na frente, um Rodrigo, são três atacantes que têm muita qualidade, mas você colocou bem. Está existindo algumas notícias com um time diferente, mas nós não podemos esperar que seja tão diferente assim. Eu acho que o Santos, pela pressão que está lá depois de ter perdido para o Novo Santino, vai vir com força máxima. E nós temos que estar precavido. Então já trabalhei, inclusive o psicológico dos nossos atletas, que independente quem for vir jogar contra o Botafogo, não tenho dúvida, nós do Botafogo vamos fazer um time da superação, se tiver um pouquinho mais cansado ou cansado, vai ter que se superar. É lógico, nós vamos analisar, como já coloquei, aqueles que estão melhor nesses itens que eu estou falando vão jogar. E como nós falamos quando aqui cheguei, se não der na técnica, que o adversário é melhor na técnica, dar na pegada, na força, na disposição, no companheirismo. E com certeza o fator mais importante vai vir fora de campo, que é o nosso torcedor que vai contagiar nosso time lá dentro para conseguir fazer resultado. Cavalo, o fato de o São Caetano enfrentar o São Paulo, que ainda disputa uma vaga, uma segunda vaga no grupo dele, para o Botafogo, para o Botafogo, isso é bom? Se o São Caetano fosse enfrentar um time que não quisesse nada, até mesmo rebaixado, seria pior para o Botafogo? Ou seja, a situação do São Caetano em enfrentar o São Paulo é boa para o Botafogo? Não dá para responder, mas você perguntando como é que eu vou te explicar. Por exemplo, nós não podemos entrar em campo, como eu falei para os jogadores ontem. Se você entrar em campo pensando no resultado do São Caetano, você está perdendo o foco dentro do teu compromisso. O jogador do Botafogo tem que estar totalmente focado contra o Santos. O que vai acontecer lá? Nós não podemos fazer nada. Só torcer? Acho que não cabe. Então, o que eu pedi para os jogadores? É normal também que daqui a um pouco a nossa torcida começa a gritar se aconteceu um gol de São Paulo, por exemplo. É lógico que é bom para nós. É o que nós queremos. Mas eu falando com vocês, uma coisa. Agora, para os jogadores, ele não pode estar dentro de campo pensando no São Caetano se vai perder, se vai empatar, se o Mirasol como está. Não. O atleta tem que estar concentrado porque é um jogo decisivo que eu sempre falo para eles. No momento de um lateral, se você não estiver bem focado, olhou para baixo, você toma uma bola nas costas, pode acontecer uma jogada que origina uma... uma situação de gol. Então, num piscar de olho hoje uma decisão, você pode perder um jogo. Então, não adianta o atleta estar jogando contra um Santos pensando no outro adversário. O que eu coloquei essa tua pergunta agora, já ontem eu adiantei. Gente, vamos focar, vamos concentrar bem para nós fazer um grande jogo contra o Santos e conseguir, por nossos méritos, uma vitória que nos dá a classificação para a permanência dessa primeira divisão do Conselho de Paulista, que é muito importante para nós. Cavalo, boa tarde. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, torcemos por uma vitória, claro, mas como que você vê a evolução do time que você pegou antes do Corinthians até o jogo de amanhã, de hoje, até o treino de hoje? O que você... a melhora do time, o empenho, a raça, como que você vê... o que você vê desse time? O que mudou? Muito boa. Desde quando nós chegamos, nós colocamos para vocês que time que nós trabalhamos, inclusive eu, dificilmente uma torcida vai pedir raça e os atletas compraram essa ideia. E isso foi também pedido pela torcida quando nós tivemos a semana após o jogo da Ponte, que a torcida pediu que ele é algo mais e isso é algo mais que tem aparecido. Tivemos um pouquinho de, vamos dizer assim, de desatenção, não é só porque tomou o gol contra o Mirasol, mas em 5 até 10 minutos, você não pode tomar gol da maneira que tomou. Então isso chama-se foco, atenção e preparação para um jogo decisivo como foi com o Mirasol e como vai ser agora contra o Santos. Então o que nós conseguimos colocar nesse grupo foi que eles estão dando aquele algo mais que precisa e que tudo veio na hora certa. E eu coloquei para vocês semana passada que a vitória contra o Bragantino foi um momento maravilhoso porque senão já estaria indo tudo por água abaixo. E contra o Mirasol quando tomamos o gol para alguns jogadores eles pensaram assim será que vai acontecer de novo? Não, pelo contrário. A gente pede o foco, a atenção e eles mostraram que quando saíram perdendo conseguiram se superar, fizeram o empate e vocês viram e sabem muito bem que se tivesse que ter um ganhador no segundo tempo seria o Botafogo pela entrega, pela dedicação, pela determinação que tiveram os jogadores. Então isso nos dá a garantia que vamos ser um grupo muito forte nesse sentido que eu estou falando. Agora, porém, me preocupa porque o Santos já jogou dois dias antes que nós, está descansado e nós jogamos no domingo a última partida da rodada. Então existe um desgaste maior. Eu vou exigir sim dos jogadores, o seu melhor e o seu máximo. Mas algumas vezes chegam no limite. Então por isso será bem conversado hoje porque amanhã é um jogo de superação sim. se você não estiver em condições de dar o seu máximo você não consegue a vitória. Então por isso vai ser conversado. Mas o que nós ganhamos muito com esse grupo foi que eles compraram a ideia de dar o algo mais principalmente nos 90 minutos. Para essa partida você terá o retorno do Felipe Saraiva. O que você ganha com esse atleta também, Roberto? É, o Felipe Saraiva ele é um jogador que teve uma boa atuação contra o Corinthians ficou fora com a ponte por causa do seu contrato depois tomou o terceiro cartão amarelo eu acho que contra o Mirassol hoje analisando da maneira que fomos eu acho que ele fez falta sim. Por isso deve começar o jogo. É um jogador de habilidade ele tem velocidade tem força tem finalizado melhor nos treinamentos inclusive ontem ele fez um treino muito bom analisamos bem esse atleta porque a gente está buscando uma formação diferente se vamos atacar um pouco mais abrir mão de repente de um zagueiro jogar com a linha de 4 com o Bruno na lateral o Eric Nadele na direita e o Saraiva na esquerda que sabe jogar com o Rafael existe a preocupação com o Rafael pelo desgaste que teve ontem do jogo e a sua recuperação então o Saraiva é um jogador hoje que a gente analisa porque ele além de ter jogado as partidas da que ele atuou ele não jogou junto ao Biração então é um jogador que está 100% inteiro e a gente já aproveita disso Cavalo em jogos decisivos como esse a federação tem o hábito de colocar os hábitos principais que ela tem para esses jogos quem apita o jogo do Botafogo é Rafael Claus que apitou até o jogo da sua estreia que foi contra o Corinthians alguns lances polêmicos a torcida ficou um pouco na bronca em relação ao Rafael Claus para você você gostou dessa indicação dele acha que é um bom árbitro para apitar essa decisão? Eu acho ele um dos melhores árbitros do campeonato paulista Rafael ele é seguro mas você fez uma colocação importante da torcida por alguns momentos no jogo contra o Corinthians chamou até a palavra vergonha vergonha porque ele teve alguns erros podem não ter sido decisivos mas teve alguns erros que chamou a atenção inclusive o Cássio o Cássio amarrou o jogo no começo não sei por que ele não chamou a atenção e quando o nosso goleiro foi no primeiro lance que teve que ele segurou um pouquinho ele já foi tomar uma dura e talvez já tomou um cartão amarelo então esses detalhes que ele tem que estar melhor preparado mas eu acho ele um grande árbitro eu acho que foi a boa escolha para o jogo dessa quarta-feira Cavalo você citou a importância da torcida e um pouco antes da coletiva você veio apresentou a sua filha está com a sua família aqui você acredita que a família dos jogadores e a torcida são muito importantes para o Botafogo você acha que esse extra-campo vai ajudar o Botafogo nessa fuga do rebaixamento? Sem dúvida aquele dia aquela semana que nós falamos até com o torcedor que veio eu sempre coloco para vocês a vitória contra o Bragantino às vezes vocês não imaginam o quanto é importante o atleta chegar em casa com uma vitória depois de tantos jogos sofrido perdido ou não ter empatado você chega em casa e toma um abraço no teu filho no teu pai na tua mãe esposa namorada parente é muito bom porque quando você perde o jogo você chega em casa o teu filho às vezes o pai perdeu de novo o cara é doído então os jogadores sofrem muito com isso e eu coloquei para vocês que o jogo de Bragantino eu não vi a ordem que eles chegassem em casa para dar aquela aliviada de um dever cumprido que foi essa vitória hoje é a mesma coisa a torcida veio a campo entrou no nosso campo e pediu algo mais a cada jogador isso aconteceu contra o Bragantino e não tenho dúvida que vai ter amanhã de novo contra o Santos porque a família é tudo que nós temos e bom nas nossas vidas vocês da mesma forma vocês tem o dia a dia vocês sabem o quanto é importante sair do trabalho chegar em casa buscar o filho no colégio com moral com a vitória é diferente até o próprio filho vai para o colégio mais animado porque às vezes também é cobrado para os amiguinhos quando perde então a família é tudo e aquele dia que a torcida veio eles deixaram bem claro vocês estão sofrendo nós também porque nós somos uma família o Botafogo num todo é uma família e amanhã com certeza vai ser muito bonito ver essa torcida contagiando nossos jogadores ali dentro e eles dando a resposta para depois do jogo sairmos todos com a satisfação boa da vitória